Bem, o calor tá demais e você é nosso convidado especial a fazer uma visita aqui na Soft Mania aproveitar as delícias, são muitos sabores de sorvete pra você, olha só, que sorvete gostoso você pode provar aqui na Soft Mania, aqui você encontra as delícias, sorvetes de chocolate, baunilha, morango, graviola, leite condensado pode também escolher dois sabores e muito mais, também tem as delícias que fazem o maior sucesso delícias de pastas ao rum, delícias de maracujá, aquelas delícias de cereja e o sucesso que é abacaxi com vinho lembrando que a Soft Mania tem um playground onde o seu filho se diverte, pode brincar e você tomar aquele sorvete gostoso, bem saboroso saiba que sorvete também é alimento e a Soft Mania tem dois endereços, aqui na Avenida Brasil e também no centro onde você pode encontrar também açaí na tigela e muitas delícias, eu já vou tomar meu sorvetinho e você que tá ligado pode vir pra Soft Mania você também